Só que o Jorlan não gosta de mim, só que o Jorlan não é o treinador pro Ramon, primeiro porque E aí galera, beleza? Vamos acompanhar as últimas polêmicas da Maromba, confira A classe que pode perder a graça por causa da saída do Sebum, se você só é fã do Sebum, a resposta é sim Agora se você é fã de bodybuild, não, porque agora você tem um trono em aberto e um monte de cara muito bom querendo sentar nele Então a competição só ficou mais acirrada Você acha justo o que estão fazendo, falando do Faixa, o Cariri em questão? Cara, justo ou não é uma coisa previsível, né? Porque numa situação como essa, você tem que escolher o Judas e o Cristo Salvador E o Judas já foi escolhido, né? O Faixa e o Aceto E o Cristo Salvador ainda não apareceu, mas em breve vocês vão ver um eleito aí que vai resolver todos os problemas da humanidade No caso do Faixa especificamente, ele é treinador, ele não precisa entregar músculo E algumas semanas antes do Olímpico eles publicaram uma atualização em que eu achei o Ramon com bastante músculo Com uma boa maturidade e tudo É claro que eu não fiz parte da preparação e muita coisa pode influenciar Eu prefiro não opinar nesse sentido, mas eu acho que o Faixa fez a parte dele O que você achou da resposta do Aceto? Tá pegando fogo, bicho Eu adorei a resposta, bicho Ele sacou o órgão genital e bateu na mesa, cara Em termos de currículo, é difícil você ter um melhor finalizador do que o Aceto Talvez na história do Bodybuild, né? Ele tem muito currículo, ele já trabalha com o Ramon há bastante tempo E eu achei bem bom, bem bom que ele tá enfrentando mesmo a mídia brasileira de peito aberto Agora assunto delicado Vocês acham que o Dino precisa trocar sua equipe? Esse quarto lugar não tá na conta do Faixa e Aceto? Posso começar? É só porradas Mas aqui eu já te dou cobertura É melhor até você falar antes Porque você sabe Cara, minha opinião Pra mim, o Ramon tem que trocar de preparador e de treinador Dos dois Sou amigo do Faixa Preta Pra mim, ele tem que sair do Faixa Preta Minha visão tá aqui Eu tô falando minha opinião Porque eu não tenho poder nenhum Pelo amor de Deus Você pediu uma opinião Ele tem que sair do Faixa Preta e tem que sair do Cris Aceto Mas não porque esses dois assinaram atestado de incompetência Não, não, não Porque quando um time pede um campeonato Às vezes ela troca o técnico pra vir novas ideias Pra vir novos projetos Pra vir novos insights Cara, a escola do Faixa perdura pro Ramon há aproximadamente dois anos Cara, vamos tentar outra escola Outro padrão de treino Outra metodologia de treino Uma outra periodização de treino É bom pro Ramon É bom pro Faixa também Porque assim o Faixa pode mostrar o seguinte Aí, mudou muita coisa Tá vendo? Tá aí, ó Certo? E do Cris Aceto Eu peço Eu falo pra mudar Porque desde quando O Ramon se tornou profissional Em 2021 Ele tá no Cris Tá na hora de trocar De repente um outro Treinar Preparador Que tenha um trabalho mais forte em off-season Que não é o forte do Cris O Cris é muito forte no pre-contest Mas ele não costuma ser muito participativo no off-season Pra trazer pro Ramon Um off-season consistente Pra ele melhorar grupos musculares Que precisam melhorar Como? Peitorais Como? Reduzir um pouco aquele antebraço dele Pra vir com outros grupos musculares Porque ele tem que distribuir peso Então o Ramon tem um antebraço enorme Que tá pesando Então Variáveis de treino Que reduza Cada vez mais A intensidade Na atividade do antebraço Pra poder pegar esse peso do antebraço Colocar outros músculos Então eu acho que ele teria que sair Não porque eu acho que foi o faixa preto culpado De forma alguma Pra mim o faixa preto fez um trabalho excelente Mas tá na hora de ter um trabalho diferente Entendido Com todo respeito Você Discorda, Julião Eu já fui treinador E eu já tive desse lado aí Então Acontece de você errar Né? Mas o que tem que acontecer Quando você erra Que você precisa ter uma equipe unida Ali você já vê que Tem uma quebra de união Faixa preta já falou Não, a minha parte eu fiz como treinador A culpa é do Cris Hoje o faixa fez um post Que deixou eu entender exatamente isso A minha parte como treinador eu fiz Só que agora também A internet é cheia de especialistas A internet, Julião Quer sabe o que? A internet quer Que o faixa preta Que o Ramon saia do faixa preta E vá treinar com o Jorlã Não Não faz sentido nenhum Ah, porque tem que treinar com o Jorlã O Jorlã é essência Porque tem Porque se fosse com o Jorlã Entendeu não sei o que lá Meu amigo, deixa eu te falar Três coisas Primeiro O Jorlã é um cara Incrível Eu Lá atrás Pode perguntar pro Jorlã O Jorlã estava lá No canto dele Em Brasília Esquecido Ninguém dava bola pra ele Ele era o hater da internet Era o cara que todo mundo Olhava pra dar risada Do que ele falava Eu chamei o Júlio E falei Júlio Eu acho Que O Jorlã Tá no lugar errado Ele merece muito mais Do que onde ele tá Pra mim O Jorlã Ele teria que ser um dos caras Mais importantes Do fisiculturismo brasileiro Só que o Jorlã Não gosta de mim Porque como eu sou um cara De audiência O Jorlã Só me xingava na internet Eu falei Eu não gosto de mim Mesmo ele não gostando de mim O Júlio Eu Admiro o cara Admiro o trabalho do cara E admiro A forma com que ele se comunica Conversa com o Jorlã Tenta você trazer o Jorlã Pro time aqui Que a gente tava montando um time Que era da Casa dos Campeões Traz ele Porque se você trouxer ele Júlio Eu vou ajudar o Brasil inteiro A conhecer esse cara Foi eu que trouxe o Jorlã Eu trouxe o Jorlã E foi dali que o Jorlã Explodiu E o Jorlã Continua na mesma empresa Até hoje Foi eu que trouxe o Jorlã Eu que vamos dizer assim Revelei o Jorlã Pro Brasil inteiro Através da Casa dos Campeões Então eu posso falar O quanto sou fã do cara Só que o Jorlã Não é o treinador Pro Ramon Primeiro porque Eles já tentaram trabalhar junto E não deu liga O Ramon não curtiu O Jorlã também não curtiu muito Segundo O Ramon precisa de um cara Que seja Um especialista em treino Treino Um treinador mesmo Sabe Tipo um Rennie Ramon Da vida Sabe Um Neil Hill Um Neil Hill Da vida Cara eu tenho certeza Um cara que treina Atletas Olímpia Certo E eu tenho certeza Que Que Esses caras Com uma boa conversa Treinariam O Ramon O Ramon É um postulante O Rennie talvez não O Rennie talvez não Porque ele costuma treinar Só os caras Da marca de suplemento dele Ele tem uma marca Chamada O Rennie ele vai treinar O Rennie é milionário Ele não quer o dinheiro Certo Mas O Neil Hill sim O Neil Hill seria Pensando Em associar O trabalho do treinador Junto ao trabalho Do preparador dietético E aí sim Seria um coach perfeito Porque